E por falar nesses shows, hoje uma dessas duplas estará com o Pia e Coutinho no Embrasa Podcast. Bom dia, Pia! Bom dia, Thalita! Estou aqui, de frente ao palco, para avisar para vocês e todo mundo que está assistindo que hoje, no Embrasa Podcast, a gente vai receber uma das duplas que vão cantar aqui no show da cidade, né? Começando 224 horas de Piracatu. Então eu convido vocês, hoje, às 18h30, para assistir a gente lá no Embrasa Podcast, beleza? Conto com a audiência de todo mundo. Bom dia!